Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Cosmo Games e sejam bem-vindos também a nossa série fantástica Aqui no canal, a série carreira no modo carreira do Fórmula Mobile Racing 23 Estamos aqui para o GP de Barcelona, na Cataluña E, bom, o GP de teste da primeira temporada é um GP muito fácil, muito tranquilo Promete ser uma corrida da redenção para a nossa situação do campeonato Que continua sendo difícil, mesmo com a nossa vantagem em relação ao Alonso que chega em P5 na última corrida Em Mônaco, a gente chegou em P3 Mesmo assim, o Alonso continua na liderança com 123 pontos A gente com 117 pontos Então, é uma diferença pequena, por isso talvez dê para a gente alcançar ele hoje, né? Se não der para alcançar, cara, vamos dizer que deu um 2, eu e o Alonso, né? O P1 e o Alonso P2 A gente consegue chegar mais perto dele e quem sabe empatar Mas assim, depende do resultado, depende de qual posição a gente for chegar E depende de uma série de situações Então, vamos contar que vai dar tudo certo Vamos com a mentalidade positiva depois do GP Fantástico de Mônaco que a gente teve E vamos com uma mentalidade bem positiva, certo? Vai dar tudo certo Aqui no Mundial de Construtores a gente tem uma situação mais equilibrada, né? Como eu venho falando com vocês, né? No Mundial de Construtores a Red Bull está andando junto com a Aston Martin Está andando com par na Aston Martin Então, se ficar assim, já está indo bem Agora, eu acho que se a gente começar a vencer Tiver mais dobradinhas da Red Bull E a Aston Martin começar a ter resultados variados Eu acho que a gente vai começar a aumentar essa diferença No Mundial de Construtores, né? Mas o que importa agora é o Mundial de Pilotos Então, vamos focar nele Vamos focar em assumir a liderança no GP de hoje E para isso, a gente precisa conquistar uma posição boa E de preferência, com a volta mais rápida Beleza? Então, vamos nessa Vamos voar na pista hoje Nas... é... ruas Nas ruas Mas no circuito de Barcelona e na Catalunha Que, inclusive, vai ser a casa Essa é a casa do rei Fernando Alonso Fernando Alonso, príncipe das Astúrias, né? Então, vamos encarar o Alonso na casa dele Vai render hoje, hein? Vai render Fica aí até o final que vai ser sensacional Vamos nessa Fala, galera! Estamos aqui no GP de Barcelona, na Catalunha Para começar mais uma corrida sensacional e emocionante na Cosmo Games Vamos começar aqui o Pérez Marca a pole position na primeira fila Completando a primeira fila, a gente tem Drogras O que consegue a segunda posição Lance Troll na terceira posição Ou com o P4, Alonso P5 de novo Olha a queda de desempenho do Alonso Pode ser interessante Hamilton em P6 Carlos Sainz Jr. em P7 Piastri em P8 Gasly P9 Ricardo em P10 Bottas P11 Norris P12 Magnussen na décima terceira posição Sainz décimo quarto Hulkenberg em décimo quinto Albon em décima sexta posição Charles na décima sétima posição Guelho Júnior em décimo oitavo Tsunoda na décima nona posição E Mateus na vigésima última posição O que aconteceu com o Charles Leclerc? Vamos ver hein Vamos lá Mas vai começar O GP de Barcelona na Catalunya As luzes verdes vão se acender Começa Largada perfeita As luzes acenderam o GP de Barcelona Vai começar o GP de Barcelona Mateus já pega o vácuo Guelho Ju Já coloca por dentro Faz ultrapassagem Ultrapassagem Atrás de ultrapassagem Meu Deus Que enrola Que trava a língua hein Jesus amado Que deu ali Olha aí pra cima do Ricardo A gente Pra cima do Ricardo Lando Norris Meu Deus Mateus Por fora do Ricardo Mateus Mateus Meu Deus Espremendo Olha aí Da janela Mateus Mateus Para fazer ultrapassagem Pra cima do Ricardo E do Lando Norris Partiu pra cima do Lando Baldão Vem pra cima do Bottas Do Valtteri Bottas E aí a gente vem Pra cima do Gasly Mateus Pra cima do Gasly Com tudo Pra cima do Gasly Com tudo Agora Foi e fez a manobra Sensacional Essa primeira volta De Mateus Que incrível Primeira volta típica Do GP de Barcelona Pro Mateus E a gente vem Pegando o vácuo Pra cima do Piastri O australiano Olha o Piastri Fechando a porta Mateus não deixou Não deixou barato Nem o Piastri Nem o Mateus Deixaram barato ali Foi pra cima do Piastri Mateus Brasil Fazendo uma redenção Em relação ao GP Da Austrália Porque o Mateus Sofreu com O Piastri na Austrália Isso é inegável Vem agora Pra nova sessão Mateus Brasil Pra cima do Carlos Sanz Agora ativa o RS Mateus do Brasil Pra cima do Sanz Pra cima do Ocon Faz ultrapassagem Pra cima do George Russell Gastou quase toda a RS Mas fez ultrapassagem tripla Sensacional Opa Mateus errou ali Errou a frenagem Mais uma vez Errou a frenagem Na primeira curva Vem usando todo o RS Agora pra recuperar Um pouquinho da potência Recuperou potência total Vem pra cima do Stroll Vem pra cima do Stroll Mateus Brasil Faz todos os melhores setores Capaz de que já tenha feito A volta mais rápida E agora vem pra cima do Lauren Stroll Vem pra cima do filho Stroll E a gente coloca Os dados estatísticos Da carreira de Mateus Brasil Pra você acompanhar de perto A carreira desse monstro Chamado Mateus Brasil O monstro brasileiro Do Fórmula Mobile Ativa um pouquinho do RS Vem pegando o vácuo Pra cima do Stroll Mateus Brasil Pra cima do Stroll Mateus Brasil Faz a ultrapassagem Sensacional Essa manobra No mergulho Típico Mateus Brasil E agora Pra cima do Fernando Alonso Príncipe das Astúrias Tá na casa do Fernando Alonso Vem pra invadir a casa do Fernando Alonso Mateus Brasil Invadindo a casa do Príncipe das Astúrias Com tudo Com o RS Olha aí Com o vácuo Com tudo Última volta É a última chance Pra cima do Alonso Pra cima do Pérez Vamos nessa Vamos juntos Mateus Brasil E a gente coloca Alguns melhores momentos aí O replay da largada Pra você não perder essa disputa A gente coloca O replay da largada Ao lado da tela Pra você não perder nada Ficar atento com a gente E aí vai ter mergulho Vai ter mergulho Não teve Teve mergulho Mateus Brasil Mergulhou cedo demais Mateus Brasil Quem mergulha O precipitado De Mateus Brasil Uma manobra Extremamente precipitada Extremamente estressada Afobada De Mateus Brasil O que aconteceu ali Minha gente O que aconteceu ali Foi Impressionante E ainda tem asa móvel Mateus ainda vai pegar asa móvel Pra pegar os troll Pra tentar pegar os troll Vem pra cima dos troll Mateus Brasil Não consegue O troll fecha a porta Tá protegendo o Alonso Tá protegendo o Alonso Na sua casa Isso vai ser tecnicamente Uma vitória pro Alonso Tecnicamente vai Porque vai ser uma vitória Pra cima dos troll Mateus Pra cima dos troll Consegue mais uma posição Ativa RS P3 Mateus Brasil Seguida O Pérez Vence o GP da Espanha Em seguida Alonso E Mateus Brasil O Mateus leva A volta mais rápida Mas o que aconteceu aqui A gente pensou Que fosse uma corrida Fácil pro Mateus Mas não foi Não foi fácil Foi muito difícil O Pérez Consegue vencer Levando mais vantagem Pra Red Bull Alonso P2 E o Mateus P3 Ai meus amigos Que GP cansativo Que foi Aí a gente conseguiu O desempenho notado De mais equipes Mercedes McLaren AlphaTauri Galera Poxa Foi uma corrida Exaustiva essa Tô cansado aqui E... Cara Olha Olha só A cada duas posições Cara Positivas A cada dois pódios Uma É... Uma posição Que tá abaixo Do pódio Ficou assim Duas posições Segunda Aí um P5 Em Melbourne Duas posições Primeira posição Baku em Miami E depois P12 em Iman E depois P2 P3 Em Mônaco E Barcelona Cara Tá difícil manter Uma constância Viu Tá difícil manter Uma constância Mas ficou interessante Essa tabela aí Viu Posso dizer que foi Interessante Ficou intrigante O Alonso Vai aumentando Um pouquinho A sua vantagem Já aumenta Para 141 Mateus 183 Eles se manteram Se mantiveram Bem próximos Nessa corrida Quase que o Mateus Ultrapassa o Alonso Inclusive E o Pérez Mas por um erro De uma manobra Extremamente arriscada O Mateus Acaba batendo Né Por sorte Ainda se recuperou Ainda conseguiu Buscar o Stroll Mas cara Foi cansativo Foi decepcionante E a Red Bull Continuou aumentando 260 pontos Para cima Do Aston Martin Com 241 Então foi uma Excelente corrida Para a Red Bull Para aston Martin Foi uma corrida Muito boa também O Alonso conseguiu Uma boa posição E continua Na liderança O Fernando Alonso Agora vamos ver Em Montreal Montreal Eu acho que vai ser Uma corrida já melhor Uma corrida mais Interessante Para a gente Mesmo Uma corrida rápida Mais estreita também Mas acho que vai ser Muito emocionante também Muito interessante Para o Mateus Vencer E conseguir Recuperar O seu resultado No campeonato Beleza galera Vamos rumo A esse campeonato Não vamos desistir Rumo ao Deca Campeonato Ainda não morreu Essa hashtag Então vamos continuar Engajando Se você é novo Já se inscreve Já deixa o seu like Ativa o sininho Para não perder nada Compartilha o vídeo E vai ser Incrível essa temporada Já está sendo Mas vai ser Incrível daqui para frente Então não perca nada Continue nos seguindo Também nas redes sociais Arroba Cosmogames 122 Lá na Cosmogames No Instagram Da Cosmogames E é isso Muito obrigado a todos We are Cosmo Tchau 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 Tchau